Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma receita de um pompom prestígio. Sei que vocês vão me falar, esse pompom pode ser vendido agora, no fim do ano? E sim pessoal, todas essas receitas que eu estou trazendo aqui em dezembro para vocês, você pode vender o ano inteiro, não é só no fim de ano. Mas essas receitas pessoal, no mês de dezembro, Natal, Veillon, vende demais. Se você quiser também, não quiser para as suas vendas, você pode estar fazendo para a sua família e é uma delícia pessoal. Não deixe perto de você aí, porque provavelmente você vai querer comer toda hora. Eu sou fã de prestígio, é o meu pompom favorito. Então eu sou bem suspeita por falar desse pompom, é incrível. Três ingredientes apenas. Se você for colocar outra coisa no lugar do leite condensado aí, ele se torna um bombom fit. Porque é chocolate amargo, coco, mais o leite condensado, que você pode fazer o seu leite condensado fit ou zero e fica incrível mesmo. Você pode oferecer para o seu cliente também como um bombom fit se você tirar o leite condensado dessa receita, está molhando ali com leite de coco, com uma coisa mais saudável. E fica incrível mesmo. Então dá para você fazer tanto a versão diet, quanto a versão fit ou até a normal mesmo. Então espero muito que vocês gostem da receita. Deixe sua curtida, se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vem comigo. Bom pessoal, vamos para a nossa receita. Você vai precisar de um refratário, dois pacotes de coco ralado. Estou utilizando aqui o coco em flocos. Ele já é úmido e adoçado, tá pessoal? Mas essa receita dá com todo tipo de coco. E o outro ingrediente é leite condensado, da marca, da sua preferência. Eu vou utilizar esse daqui. O leite condensado você vai adicionando aos pouquinhos até chegar na textura de massa, tá? Então eu vou falar mais ou menos quantos que eu uso. Mas sempre, pessoal, para dois pacotinhos de coco eu uso meia lata. Mas depende aí muito do coco que você for utilizar. Vou abrir aqui os pacotinhos de coco. Eu estou utilizando esses daqui, olha, em fiapos. Dois pacotes. Para o fim do ano, esses bombonzinhos são um sucesso. E é esse coco aqui que eu vou utilizar, pessoal. Olha esse, ele é em fiapos. Incrível mesmo. Para mim, é um dos melhores cocos que tem para estar fazendo esse bombom, são esses em fiapos. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com as mãos para essa sobremesa. Vamos jogar o leite condensado aos poucos. Por enquanto, a gente vai vir aqui e vai misturar com a espátula. Mas vai ter um momento que não vai estar dando para a gente ficar mexendo com a espátula. Aí a gente vai precisar colocar a mão na massa mesmo. Então coloca um pouquinho de leite condensado. Mistura. Viu que está seco? Coloca mais leite condensado. E mistura. Quanto melhor o leite condensado que você está utilizando, mais gostoso fica o sabor aí, né? Do seu bombonzinho. Essa receita, pessoal, eu faço ela há anos. Já ensinei ela para vocês algumas vezes aqui no canal. E nesse mês de dezembro, decidi gravar ela novamente para vocês aqui. Para quem não conhece, né? Porque às vezes eu gravo aqui no canal e os vídeos já ficando aí para trás. As pessoas não conseguem achar o vídeo. E é incrível mesmo. Olha, pessoal, já foi meia lata aqui. Vou parar de adicionar o leite condensado. Vou só misturar agora. Olha, você vai perceber que ele vai formar uma massa, olha. Uma massa. E é nesse ponto que precisa ficar, porque a gente vai precisar pegar e fazer as bolinhas. Então precisa ficar uma bolinha bem firminha. Não pode ficar aquela bolinha que fica caindo toda hora. Olha, formou a massinha. Agora, gente, é só modelar. Pega um pouquinho. Aqui da massa do meu... Do coco aqui que eu fiz. Faz uma bolinha. Eu vou fazer modelos bolinhas, tá, pessoal? Então, olha, super fácil. Faz bolinhas aí. Depois é só a gente estar banhando no chocolate. É muito simples esse bombomzinho vestido. O modelo fica a sua escolha. Você faz o modelinho que você mais gostar. Eu sempre faço, né, quadrados, compridinhos, parece um tubinho. E eu gosto bastante. Então, hoje eu decidi trazer em formato de bolinhas mesmo. Rê, como que eu posso embalar pra vender esses bombonzinhos? Você pode colocar em bandejinhas. Ou colocar em saquinhos também. Porque depois de banhado, eles têm uma validade muito boa. Dá pra você fazer e colocar em bandejinhas. Cinco, seis, dez. Depende do tamanho também aí, seu bombom. Então, agora eu vou enrolar todos e já volto. Enrolei aqui, deu 17 bolinhas. E olha, essas bolinhas não foram tão pequenininhas, pessoal. Olha, quase 25 gramas cada bolinha dessa. Então, deu 17 bombonzinhos. Vou levar aqui pra gelar agora na geladeira normal mesmo. Enquanto a gente derrete o nosso chocolate. As receitas emagrecedoras é um poderoso programa de emagrecimento pra quem quer emagrecer rápido e de uma forma saudável. Se você já participou de algum programa de emagrecimento antes e não obteve resultado, esse programa é pra você. Imagina você começando aí e já tá começando a ter resultado nos primeiros dias. Pois é, pessoal. Esse programa é possível. Várias pessoas já estão tendo resultado depois que começou a fazer esse programa pra perder peso. Várias clientes já estão tendo resultado considerável já nos primeiros dias. Tem pessoas, pessoal, que já conseguem eliminar 2kg em apenas 3 dias. Após você tá iniciando ali o programa, você vai receber ali todos os e-books necessários pra você começar. Cardápios pra você seguir durante o mês. Ali você vai ter também o super chá pra afinar a cintura e pra perder gordura localizada. Esse chá elimina as toxinas, ele limpa, ele reduz medidas, ele é perfeito pra quem tá querendo perder peso. Ali você vai ter também receitas de suco detox, que é maravilhoso para a pele. Ali você vai receber a dieta no seu e-mail com todas as receitas. E você não estará sozinho, porque assim que você participar aí desse programa de emagrecimento, você será colocado aí em um grupo VIP próprio ali, só pras pessoas que estão, né, fazendo aí esse programa. É incrível, pessoal. É uma comunidade exclusiva pra quem tá querendo perder peso. Então, pessoal, quero que vocês aproveitem, abriram algumas vagas, muito poucas vagas. Então, se você tem interesse em fazer parte, vai tá linkado aqui na descrição do vídeo pra você correr lá e fazer parte. O preço tá promocional, preço maravilhoso mesmo. Eu tenho certeza que quando você ver o preço, você vai querer, pessoal, ir logo fazer aí, né, esse programa, esse treinamento de emagrecimento. E várias pessoas já estão participando e as vagas estão acabando. Então, corre e garanta sua vaga no link que vai tá aqui na descrição do vídeo. Então, corre que as vagas já estão se esgotando. O link vai tá certinho pra vocês aqui na descrição do vídeo. Aqui no meu prato, eu tenho 200 gramas de chocolate fracionado, chocolate meio amargo. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E assim que ficar bem derretidinho, eu venho aqui mostrar pra vocês. Chocolate derretido. E olha isso, pessoal, que lindo. Agora é só a gente banhar os nossos bombonzinhos. Muito simples, chocolate e os nossos bombonzinhos. Joga o bombom no prato de chocolate, gira ele aqui com bastante cuidado, bastante leveza nas mãos, pra você não acabar quebrando ele. Deixa ele escorrer em cima do garfo. Vai fazendo assim, olha, pessoal, devagarzinho, que vai cair todo o excesso de chocolate no prato. Passa com cuidado pra cima de um papel manteiga. Faz assim com todos. Não tem segredo, tá? Bem simples mesmo. Vou fazer assim com todos e já volto. Ah, e pra quem tem dúvida, eu deixo secar em temperatura normal mesmo, não volto pra geladeira. Mas se na sua cidade for muito quente, não deixa secar assim, tá? Senão vai demorar muito, você coloca na geladeira. Prontinho, banhei todos. Agora eu vou deixar secar. E assim que estiver pronto, eu passo no pão prato e venho mostrar aqui o resultado pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho